E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam ótimos como nós estamos aqui E como prometido, eu estou aqui para mostrar o novo integrante da família Viver em Londres, galera O nosso poisezinho, que tem muita gente curiosa para saber que carro eu tinha comprado Eu fico agradecido até da galera querer participar mais, querer saber e ficar feliz pelas nossas conquistas, né? Foi uma coisa que demorou muito, eu nunca tive a intenção de ter um carro, mas como a Aline está grávida, meu filho está vindo Eu quero dar mais um conforto para a minha família, não quis comprar nada para ostentar, carro de luxo e etc e tal Mas tinha que ser um carro que ia me dar segurança e dar conforto para a minha família, entendeu? Então eu gostaria de apresentar aqui para você o nosso Snowzinho, esse aqui é o nosso Poise. E aí E aí E aí E aí E a necessidade de ter carro em Londres existe? Não, não existe, mas mulher grávida, família crescendo, você quer dar um conforto depois de tantos anos trabalhado, sofrido, acho que você merece também, você também é filho de Deus, não entendeu? Dá carona pros amigos, e é muito bom esse conforto, você se sente muito bem, faz bem pro seu ego também, somos merecedores após tantos anos de batalha, entendeu? É ou não é DJ? É isso aí, mano. Sorta um som pra nós aí, mano. É isso aí, mano. É isso aí. É uma BMW Série 1, da cor que eu queria, milhagem que eu queria, 34 mil milhas rodada, em termos de milhagem, quilometragem, é um carro muito bem conservado, na cor que eu e a Aline queríamos, e 1.6 motor a gasolina. Ah, vai ser difícil manter carro no Reino Unido e tal, pra comparar assim, uma comparação muito boba, pelo preço que o brasileiro paga na gasolina hoje no Brasil, que é um absurdo, eu também consigo manter um carro aqui, entendeu? Aqui, imposto é caro? É caro. Mas só o preço da gasolina aí, ó, rebate, entendeu? Então, não há comparação. E por ser meu primeiro carro, por eu nunca ter tido nada na vida, mano, se começar a ter um carro desse, que eu não tô aqui ostentando. Eu tô aqui tentando mostrar pra vocês, que num país onde você consegue ser simplesmente um cidadão, e você ter condição de comprar um carro desse, à vista, não tem preço que pague. Então, assim, às vezes o povo pergunta pra mim, vale a pena ir pra fora do Brasil, vale a pena viver, ou ir atrás de uma busca melhor? Isso aqui é só 1% do que você pode conseguir, estando num país desse aqui, ou num país de primeiro mundo, onde você consegue simplesmente ser cidadão, entendeu? Você deve estar se martelando aí o tanto que você trabalha, porque o preço desse carro, à vista, você não compra nenhum golzinho aí no Brasil. Acredite ou não, eu não preciso falar de preço, não preciso falar de dinheiro aqui, mas eu tenho certeza que muitos de nós no Brasil, infelizmente, não conseguimos comprar um Fiat Uno à vista. E aqui eu consegui comprar essa BMW. Esse carro, ele tá muito bem conservado por dentro também. É uma coisa que eu gostei muito desse carro por causa disso. Tapete, banco, aqui por dentro tá tudo lindo. Ele vem com um sistema de som original da BMW. Você pode ver, o volante vai pra cima e pra baixo, pode vir até mais pra mim, como vocês estão vendo. Ele faz isso pra me dar mais conforto também. E o carro tá top de linha. Eu não entendo muito de carro, não adianta eu ficar falando, ficar mostrando aqui isso e aquilo, que eu também não entendo, entendeu? Mas eu queria comodidade e conforto. Ele tem um câmbio de seis marchas. Não precisava de tudo isso também, que você não pode atingir a velocidade máxima de 70 milhas por hora. Mas é um carro muito forte, entendeu? Deu pra perceber isso também. Mas o que mais me chamou a atenção, sonho de moleque, foi isso aqui, ó. Bom, galera, isso aqui pra mim era um sonho de criança, né? Ter um carro e ainda vem até com teto solar. O que mais que eu queria? E pra conforto e comunidade, galera, como eu já tenho falado um pouquinho no vídeo aí pra vocês também, de você ter um carrinho e você sempre poder ir visitar os seus amigos a hora que você quiser, não depender de ônibus, de trem, que também custa e demora mais, você perde mais tempo, ao invés de você estar com seus amigos aquele tempo que você perdeu. E gastar às vezes com um Uber também, que fica muito caro pra você ir e voltar das casas dos seus amigos. Acho que deu pra vocês perceberem que eu tô na casa do Rafa, do Moto Filmadores do Car. Tamo aqui junto. E agora ele vai ter que me aguentar. Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostou, deixe seu joinha, porque é nóis que voa. Deixe seu comentário, o que você achou, o que você pensava quando você viu o primeiro vídeo e eu falei que eu tinha comprado um Poisézinho. Eu achar que você ia comprar um carrinho aí. Não, mas esse não é muito novo não, mas tá legalzinho, né? Tá legalzinho. Mas é isso aí, tamo aqui, ó, com os amigos, fazendo um churrasquinho hoje. A gente não tem que gastar 100 libras pra vir e voltar pra casa. Pra vir e voltar, vixe Maria. Toda vez que ele vinha aqui pra casa, ele ligava pro Uber trazer ele. Quando ele ia embora bem tarde, era bem caro, né, Rodrigo? Demais. Então, toda vez que eu vinha, viu, Rafael, eu gastava 100 conto. E se eu venho aqui uma vez por mês e colocar isso na ponta do lápis, meu... Tô sossegado. Me dê, papai. Me dê, papai. Então agora vamos comer um churrasco. E olha quem que eu conheci hoje aqui também, ó. Abusada. Conheci a abusada. É isso aí. Tamo aqui, ó. Na correria. Comer uma carninha com os amigos. Tomar uma cervejinha. Pra quem não conhece. Tetinha. Paulinho Teto, o único problema dele é ser corintiano. Mas tá valendo. É ou não é? É, tio. Aí, ó. Tamo junto. É nóis que voa. Agradecer aí as imagens aéreas ao nosso grande amigo motofirmadores do carro. O nóis que voa lá. Tamo junto. O nóis que voa, droneira. Uhul. Cadê meu cerveja? Tá lá, dá aí, Julinha. Me dá um golo da sua, mesmo. Cheers. Gostou? Deixa o joinha. Deixa o comentário. E tamo aí na correria, galera. Um abraço. E a gente só pede que Deus nos dê saúde, que do resto a gente vai atrás. E se você espirra não estiver perto, saúde. A gente vê por aí. Tamo junto. Música